Você aí, tem mãos rápidas? Conseguiria cortar uma bala com uma espada? No vídeo de hoje vamos ver pessoas com habilidades incríveis As pessoas mais rápidas do mundo Então já prepara o seu corpo e clica o mais rápido possível no like aqui embaixo E sem mais enrolações, vamos ver juntos essas super pessoas Esse cara aqui é conhecido como a Beyblade humana Beyblade, você sabe o que é isso, mano? Finch Spinner, como é que é? Espírito Blaming Vamos ver aqui, ó Nossa, velho Ele gira Que isso? Vai sair voando Mano, vai sair voando Mano, vai sair voando Mas porque o saci é redemoinho, né, mano? Sim, não, e não só, até porque ficou só com o pé só Não é possível, mano Ficou só com o pé, velho Ficou só com a perna Mano, olha aí, se girando Ele girou ali e criou tipo um... Um vórtex, mole dançando ainda, parece Pô, esse aqui é bem melhor que os caras fazendo a dança lá dos Olimpíadas Meu amigo Deve ter ficado muito tonto, ó Ele pega a velocidade e estica É a Beyblade É a Beyblade Como assim, gente? Ele não para, velho Em dez segundos o cara deu três mil piruetas ali, velho Esse aqui é o Jerry Mikulek É um atirador profissional americano Tá, vamos ver Ele é considerado como um dos atiradores mais rápidos do mundo Revolvão Nossa Ó, se liga Que isso? Que isso? Oito tiros em um segundo, velho Mano, parecia uma metralhadora, velho Mas não é automática? Não sei Ó Ele recarregando, ó Ó Que isso? Que isso? Então, mas a questão não é só a velocidade É a precisão também, né? Sim, claro Porque ele atira rápido e acerta as balas tudo É, isso é legal Cubo mágico Cubo mágico Cubo mágico é difícil Já não consigo fazer Com todo o tempo do mundo Com todo o tempo do mundo Exatamente Ó, ele olha Ele já sabe Cada lugar onde tá a cor tem uma sequência de combinação na mão Meu irmão tava me ensinando Que? Não Que? Não, não, não Deixaram fácil Ele fez um movimento só? É Pera aí Não, calma aí, vamos botar em câmera lenta Não Não, calma Pera aí De novo que eu não consegui ver Câmera lenta Mano, ele só girou, parece que ele fez uma volta só Não, deve ser um cubo mágico de mágico, né? Que ele já Olha ali, tá tudo errado, mano Um giro, girou e girou Ele deu dois giros Não é possível, mano Ah, mas é alguma coisa que... Deixaram já fácil o cubo pra ele, uai Não é possível, não Você aí que manja de cubo mágico Esse cara aqui, ele fez algo incrível Comenta aí embaixo Ou ele trapaceou alguma coisa Tem um que é um pouquinho mais lento De três segundos Que é muito rápido também Esse aqui dá pra ver um pouco melhor, né? Porque o outro Não deu nem pra ver Não deu nem pra entender, ó Tá, ele tá vendo Você pode perder quanto tempo for ali olhando Sim A partir do momento que você gira aí começa o tempo Ai, beleza, né? Não, esse aqui... Ai, tudo bem Ele moveu ali, sei lá, durante várias vezes O outro lá, ele mexeu uma vez só, velho Enrolador de cigarros Que? Não tô nem conseguindo ver Não tô nem conseguindo ver Tá, ele pega um papelzinho ali Coloca o tapa... Não tô conseguindo entender como ele faz Porque... Ele bota o papel e já vira Ele deixa ali o fumo Aí ele já deixa ela meio que preparada E coloca o papel e já gira o dedo, ó Ó E depois ainda passa alguma coisa Nossa, velho Pra que máquina? É uma máquina Ó, esse aqui, ó O falador mais rápido do mundo É o Eminem Será? Não, aqueles caras de leilão, sabe? Não, velho Eu vou tirar o áudio Vamos deixar a legenda E aí a gente tenta ler Tá Ser ou não ser? Lê na questão Ser mais nobre As pedras As pragas As armas Morrer... Não entendi, não Tem que ser rápido, amigo Não tem como, pô Vai, vai Sou eu Um, dois, três e... Ser ou não ser a questão Se é mais nobre ou mais neite É sobra Pedra insuficiente Pegar a arma contra dormir Morrer... Não dá, velho Você entendeu? Nem pra você não dá pra ler Mano, difícil, hein? É aqueles caras também que fazem leilão, né? Ele consegue falar onze palavras por segundo Vamos ver Deleões por cada second Não, aí... Pior que tem... Malация que ele ia falar... Mas peor que ele falou alguma coisa interessante, né? Tipo... ... adorava a língua Aqui mesmo, eu vi que ele falou Não é? Mas 6,5 palavras por segundo, também é coisa pra caramba também. É rápido. Nossa, você é brava, velho. Contar dinheiro assim. Muito rápido. Muito rápido, velho. É porque também é tudo a mesma nota, ele só precisa contar por unidade, né? Mas mesmo assim, velho. Olha esse cara aqui, esse bombeiro, sei lá, velho. Nossa, é corrida de bombeiros, velho. É perigosíssimo, você bate a escada no chão. Ó. Que isso, mano? Que isso? Que isso? É o Homem-Aranha, velho. Homem-Aranha, quando não soltava teia, velho. Que isso, mano? Você viu? O cara foi tão rápido que não deu nem tempo de suar a camisa. Será que ele foi tão rápido assim porque ele tava usando o Insider? Se você tá procurando uma roupa tecnológica que facilita a transpiração. Uma roupa pra você utilizar no seu dia a dia, nos seus treinos. Sem atrapalhar seus movimentos e que ainda não amarrota. Pode até parecer impossível, mas as roupas da Insider funcionam exatamente dessa forma. E diferente do que você imagina, você pode adquirir essas roupas por um preço especial. Então já acesse agora a insiderstore.com.br, igualzinho tá aqui na tela, porque está começando agora lá no site deles, a Black Insider. Que é tipo uma Black Friday, só que antecipada. Nossa, galera, eles estão com 40% de desconto. Tudo isso por causa da Black Insider que tá rolando. Então, esse é o melhor momento pra você pegar a sua roupa tecnológica e confortável. Inclusive, é claro, estamos usando elas aqui. Parece até que a gente tá sem roupa, né, mano? Ah, tá bem levinha, né? Bem levinha. Com a tecnologia que facilita a evaporação do suor e também é muito boa, super confortável de usar. Essa é a t-shirt deles, mas além dessa tem também outros produtos. Lá tem cueca, calça, bermuda, estamos com o kit todo, pai, vai achando. Camisetas lisas, tem até meia, galera. Seja pro esporte, pro trabalho, pro dia a dia, lá no site tem todas as opções. Dá uma conferida. E o melhor de tudo é o desconto de até 40%. Basta acessar o site insiderstore.com.br e usar o cupom VOCÊSABIA15. Tem peças masculinas, femininas, do P até o XXGG. Cola lá que tem insider pra todo mundo. E depois que você comprar, manda uma fotinha pra gente usando as roupas da Insider lá nas nossas redes sociais. Vai ter aniversário do meu pai mesmo? Eu já comprei um presente pra ele. Ah! O que é isso aí? Um limão? Vamos ver. Uma manga? Quer uma fruta? Cuidado com o dedo aí, moço. O que é isso? Sai um pedaço do dedo ali, uma lasca. Meu Deus do céu. Cara, é muito preciso. Tá girando a fruta ainda. Ah, minha avó consegue cortar mais rápido que ele, mano. E isso aí? E isso aí? Nossa, isso aí é brabo, hein? Mano do céu, que agonia que me dá esse vídeo, Lucas. Não tá entendendo? Não, eu tô entendendo. Cara, pra perder o dedo ali, perder a mão... A gente vendo aqui, parece que ele só tá fazendo rápido. Mas aquilo ali é uma serra. É uma serra, gente. Isso aí é... Tá cortando frango no meio. Se enganchar o frango errado ali no canto e tor... Meu... Olha isso, mano. Ele passa assim pertinho, velho. Não. Não dá. Deu até agonia, né? Não, esse não tem amor à própria vida. Não é mão rápida, não. Cozinheira tailandesa. O que ela tá fazendo? Uma panqueca. Caraca, ela já joga no... Você viu? Parece um poder que ela tá controlando ali na mão, velho. Ó. Poder da comida. Ela sabe exatamente o peso, né? Do negócio pra ficar manuseando. Ela já bota, estira e espera o tempo... Você viu quando ela fazia com a espátula? Ela já jogava no pote, velho. Sim. Sem nem ver, fi. O digitador mais rápido do mundo. Será? Ele tá digitando já. Acho que em inglês é mais fácil também, né? As palavras são menores. Não desmerecendo o cara. Mas eu consigo digitar rápido. Eu acho que eu iria pro X1. Eu consigo, porque eu sei tudo de qual já é onde tá a exposição. Não, eu sei, mas você tem que escrever um livro, né? Tem um desafio que eu aprendi a fazer na escola, que você digita com a tela apagada. O X da questão não é o quão rápido você é, é o quão você acerta. É, acertar, acertivo. Porque você tem que, às vezes, apagar. Apagar, é igual ele fez. E ter a noção de quantas letras você errou. Sim, 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 sim. Esse X aqui é demais, velho. Cara, olha isso, velho. O que ele tá fazendo? Tá pulando corda. Mentira. Tá, pô. Não tem nada ali, não. Ele tá só levantando o pé, não? Não, a corda é na mão dele, girando. Ele tá assim, no caso. Tá louco. A cada levantada de pé é uma passada, pô. Senão ele cai. É. Parece que ele tá com um negócio invisível, né? Sozinho, invisível, né? Só acredito porque isso aqui é um campeonato oficial, né? Mas parece que o cara só tá mexendo as pernas ali e mexendo a mão. Ele pulou 110 vezes em 30 segundos. E 548 vezes em 3 minutos. Tá, 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 tá. Nossa. O mais rápido do mundo a desarmar uma arma. Coloca aqui na minha cabeça, vai. Eu duvido se atirar. Já era. Quebrou a mão do cara também. Ainda já tirou o negócio. Mas ali é desarme, então ele desarma e ainda tira o pente, né? Ele deu a viradinha pro lado. Não, nem virou nada. Aí aqueles memes, né? Deixa eu tentar. Saiu no céu. Nossa, o que aconteceu com o furo na cabeça? Ele faz palestra, tá ligado? Ele... Ó! Ele segurou o outro ainda. Ele pegou a do cara atrás e já botou no pescoço do cara, mano. Nossa, o cara é muito bravo. Mas o cara também era um faixa preta, né? É. Sétimo grau de queixo do. É misturante de Karatê e Jiu-Jitsu de quinto grau em armas. O cara era inteligente. Era qualquer um pra fazer um negócio desse, né? O que significa isso? A gente não vai fazer isso. A gente não vai morrer, mano. Peraí, moço! Entendeu, galera? Você tem que ser faixa preta do mais alto escalão ali pra você conseguir fazer isso. Tem que saber fazer isso, senão tá errado. Não tente se casa, pelo amor de Deus. O arremesso de boliche mais rápido. Os caras até chamaram de Fred Princeton. Nossa, parece um tiro de bazuca, né, velho? 53.32 km por hora. Imagina, recebeu uma bola dessa. Quebra as pernas na hora. É uma habilidade que você aí de casa talvez pode conseguir, ó. O cara bebeu dois litros... Em 18 segundos. Que isso! Olha o tamanho do cara também. Não, se eu tomar dois litros nesse tempo eu passo um mal, velho. Agora volta tudo. Me lembra daquela vez que você bebeu na água, lembra? Ó, esse aqui, esse aqui, ó. Mãos mais rápidas do mundo. O cara pega... Uma flecha? Uma flecha em movimento, ó. Nossa, velho. O cara é muito brabo, velho. Ficou o dia inteiro ali também, tentando, né? Não, tô zoando. Essa aqui é o mérito do cara. É brabo. Você é louco. Errou aí. Que isso? O maior cortador de alho? Sim. Olha o tanto de alhinho que tem. Ô? Nossa. Yeah! Patinho, alho. Vamos fazer um arroz agora. Isao Machi é um japonês conhecido como o verdadeiro samurai. Esse é brabo, hein, galera? Isso porque o cara consegue cortar com a sua katana balas, bolas e várias outras coisas. Vamos ver aqui. Ah, dá bola. Dá bola. Nossa, muito rápido, velho. Muito rápido. Mano, olha isso. Não dá, não dá. Ele tem que calcular o time, né? Na hora que sai a bola. Antes, eu acho. Porque o braço dele não é a mesma velocidade da bola. Olha aí. É muito rápido, velho. Pareceu um... Mano, eles trocaram agora. Tá caro duas bolas. Sessenta quilômetros? Tá caro duas bolas, depois um ovo, mano. E o mesmo cara, inclusive, já foi lá no programa do Stan Lee, né? Super humanos. E cortou uma bala de um airsoft, não sei. Mano, não dá nem pra ver. Os caras devem falar, eu vou atirar aqui na posição em que você vai vir com a espada. Porque não tem... Não é possível, velho. Nossa, esse cara assim, se ele falar assim, fatia esse mosquito. Ele fatia. É. Esse aqui é aquele cara também que é conhecido como rato, sabe? Rato do bique. Você não pode bobear do lado dele, que senão... Já leva tudo embora. Se liga, se liga. Tá. Cara, você nem vê. O negócio só some. Olha isso, olha isso. De três aqui, ó. Quê? Meu Deus. Mano. Mano. Muito rápido, velho. Esse cara, você não pode chamar pra sua casa, não, velho. Ó. Que isso? Tá fazendo tempo de música ainda? E a galera nem tchumpa o cara, mano. Eu ia ficar lá, tipo assim, ó. Ó. Não, aí é perigoso. Aí é perigoso, vai, porra. O massa cê tá só. É tipo um NPC, né? Tá esperando aí o comando. Pega! Não pegou não! Já era. É igual o do sorvete. O cara é tão rápido, tá ligado? Oxi, cê não consegue ver, né? Não. Olha isso. O cara bateu na bola duas vezes, mano. Oxi! Ele fingiu que bateu, aí a bola passou, aí depois ele bateu mesmo. Entendeu ou não? Sim, 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 entendi. Ele, tipo, fez um fake. Fake shot, ó. Opa, não bati? Então toma. Será que ele fez querendo ou foi sem querer? Foi querendo, pra ver se o cara se movimentava no lugar errado, entendeu? Tanto é que o cara pediu pausa, que ele... É como se ele tivesse dado dois toques na bola. E se você quer ser rápido igual esses caras, já sabe, né, galera? Rápido, sem suar, confortável e sem amarrotar sua roupa. Isso, galera, você só encontra lá na Insider. Entra no site que tá aparecendo aqui na tela, aproveita o desconto, essa Black Insider. Use o cupom VOCÊSABIA15 e depois você volta aqui no canal e conta pra gente o que você achou desse produtão. É isso, galera, ficamos por aqui. Deixa o seu like e até o próximo vídeo. Isso tudo, pessoal, valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.